Existe muita coisa para fazer em Brasília na questão de atrativas, como eu mostrei nesse vídeo bem aqui. Mas no vídeo de hoje, você vai ver o quanto de coisa tem para comer lá em Brasília. A questão da gastronomia que eu vou mostrar para você nesse vídeo. Fala galera, como vocês estão? Bem-vindo a mais um vídeo do César por aí. E no vídeo de hoje, gente, eu vou mostrar para vocês como dá para comer bem em Brasília. Tem restaurante mais baratinho, tem restaurante mais tradicional, mais antigo, tem restaurante contemporâneo. Tem de todos os tipos, estilos para você aproveitar lá em Brasília e não deixar de comer coisa boa por lá. Então já deixa o like aqui nesse vídeo e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Bom, gente, para almoçar a gente veio aqui na Vila Panalto, que é a primeira vila, na verdade, antes mesmo de Brasília existir. Porque as pessoas que construíam Brasília ficavam para cá. E aí eles quiseram fazer com que o pessoal fosse mais para longe daqui, mas eles ficaram com uma forma de resistência. E aqui está a Vila Panalto até hoje, com vários restaurantes. É realmente um polo gastronômico. E aí a gente veio almoçar aqui no Casarão, que fica bem em frente à antiga Catedral de Brasília. Inclusive, ela já pegou fogo, foi restaurada, mas foi a primeira de todas, antes mesmo daquela Catedral que a gente viu lá na Esplanada. E essa é a vibe do restaurante aqui, ó. Você senta embaixo da árvore, bem em frente ao restaurante, para comer. Olha, gente, aqui é self-service, comida caseira mesmo, as panelas de pedra. R$ 63,90 o quilo. E você se serve à vontade aí. E aí, gente, aqui é assim, ó. Você atravessa a rua com o seu prato e vai comer ali na frente. E aí, pegaram ainda aqui um combo de comidas típicas, quiabo frito, aí tinha pequi no meio, um peixe, né, e torresmo. Fui provar o pequi, meu Deus, todo mundo riu da minha cara, porque eu fiz uma careta. Meu Deus, está aqui muito forte, muito... Assim, ou você ama ou você odeia. A Cris, ela ama. Amo, maravilhoso. Então ela pega arroz com o pequi. Agora esse pequi aqui, gente. Ó, mas provem, vale a pena a experiência. Amem, odeiem, mas provem, provem que é bom. Três, dois, um... Eu não vou virar tudo. Fui. Isso, tem que pensar o olhinho também. Que delícia. Ela virou junto com a comida. E para jantar, a gente veio aqui na Steak Bull, que é uma churrascaria e fica no setor de clubes esportivos sul. Tem outras unidades, mas a gente veio nessa daqui E vamos provar a comida deles Já vamos de picanha Logo de entrada aqui Queijo coalho com melas também E é sobre isso E vamos de cheers Aê E fora essa parte do buffet aqui Que tem saladas, tem também A parte de risoto Tem bacalhau também Tem camarão, vamos ver o camarão E ali tem a tratoria Que é a parte de massas E também sushi e sashimi O que você falou aí, Laysa? Eu já comi muita carne E a gente acabou de começar E acabou de ir lá É isso, ainda você pode pedir um monte de coisa Pastel de queijo Que a gente pediu, feijão, banana Um monte de coisa E finalizaremos aqui com as sobremesas Cheesecake de morango E red velvet Eu amo essas duas sobremesas E aqui tem as duas Então... Hora do almoço Vamos aqui no Pontão Lago Sul Que é um ponte onde tem vários restaurantes Várias coisas pra fazer Vamos experimentar uma comida tailandesa Coreana e vietnamita, né? Vamos ver Nossa, bom demais, ó Aqui dá até pra ficar descalço Quase pé na areia, cara JT do Emmanuel Muito bom, eu amo gin tônica Um brinde Um brinde Muito gostoso esse brinde É cebola roxa Tem um ovinho aqui E o limão pra espremer Um grande ingrediente Muitos, né? E o molinho dele é a base de uma geleia de pimenta Pimenta dedo de moça Pimenta em pó Maçã Açúcar Um pouquinho de molho namplá Que é um molho de peixe E tamarino É essa salada shanga aqui, ó Dá pausa no vídeo pra vocês verem tudo que tem A gente pediu aqui, ó Bipimbap Que é um prato coreano É coreano esse, né? Isso, é um prato coreano Ele vai com arroz grudadinho no fundo Aí tem pepino Cenoura Cogumelos Espinafre É uma carne desfiada Que é a fraldinha Uma gema de ovo Curtida no sake e no shoyu E esse molinho aqui É um molinho à base de pasta de soja Pasta de pimenta E gergelim Eu jogo aqui e misturo tudo E um patai Esse é o meu singelo patai Eu amo da Tailândia Vamos ver se tá igual Mas o dela, olha aqui É super elaboradão aqui Também mistura na hora Esse é o café vietnamita, gente Ele vem com leite condensado Vem com um biscoito flor Um biscoito de arroz Com gergelim Isso E eles comam na hora E você pode tomar gelado O café vietnamita Então esse vai ser o nosso Nesse calor Vamos ver gelado Exatamente Gente, tá a 30 graus Desculpa Vamos deixar isso Pro momento Bom pro momento Tá quente Pra sobremesa A gente veio aqui no La Paleta Eles tem paletas mexicanas Que são aquelas tradicionais Mas eles tem de vários jeitos diferentes Inclusive com topping Você pode escolher Várias caldas diferentes Vocês vão entender Quando elas fizerem o meu E é isso, gente Essa aqui é a nossa paleta Super recheada Espero que consigamos comer Aqui, a Laysa Tá pra me ajudar nisso Pra variar um pouco Então pegamos aqui A paleta de banana com nutella E aí de topping A gente pegou Calda de nutella Com castanha de canju Ovo maltine E passou aqui É uma loucura isso aqui Chegamos aqui no Trust Gente Que é Olha esse lugar Que incrível Eu nunca vi nada parecido É lindo demais E tá gostado Porque tem muita gente Na fila ali esperando A gente tinha uma reserva Graças ao senhor E vamos jantar por aqui E essa aqui é a nossa cabana Gente Dá só uma olhada É pra seis pessoas E a gente vai jantar por aqui Olha que delícia Dentro da cabana Muito bom Muito bom Muito bom E é gente Aqui pra chamar o garçom É só Assim Aqui a luzinha Do topo da cabana E a garçonete Vem O garçom vem Atender Aqui embaixo Aqui embaixo Ainda tem uns loungezinhos Com sofá Que você pode vir Tem o bar ali Olha que massa E a gente tá indo lá ver o cantor mais de perto Que ele tá mandando muito bem Gente, uma coisa aqui sobre esse espaço O Trust É que eles abrem só no período de inverno Por causa das chuvas Como ele é completamente aberto Eles ficam até a primeira chuva Lá pra outubro Então eles abriram dia 22 de julho Esse ano Ano passado também Fecham em outubro Se você vier até essa época Aproveite A gente pediu aqui Uma cestinha de couvert Que vem antipasto Caponato de berinjela Vem um patêzinho também Aqui é queijo Mussarela de búfala E azeitonas E tem esse cheese board Também Que é uma tábua de queijos E frios Vamos dar uma beliscada agora Chegaram nossos pratinhos aqui A gente pediu filé do porto E baby beef Na verdade foram quatro filés do porto Foi o que mais chamou a atenção do pessoal E o baby beef Vamos de sobremesa Prone com sorvete Cremes do leite Aqui também estamos um Pra variar os últimos aí embora Com a luz da lua E amanhã tem mais Brasília A gente queria aqui agora Almoçar Inclusive é um restaurante Chama Luiz de Tratoria Mas que agora está recebendo Um novo nome de Osteria Vicenzi E já chegaram aqui Nossas entradas Burrata Eu amo burrata Então vai ser bom Já começamos bom Bem Olha só a burrata Já mandaram logo duas pra gente Já vem com tomatinho confitado Presunto parma Frutas vermelhas A gente pedimos meio E veio Olha o tamanho A gente pediu parmegiana Confetutina Molhou Alfredo Obrigada Que eu amo essa combinação E elas pediram O que é o de vocês? Um risoto De frutos do mar De frutos do mar Hum Com a sobremesa pedimos aqui Tiramisu E paracorta A gente está tão satisfeito Que assim A gente vai dividir Né Pra dois Esse e pra dois Aquele Gente E aqui Fica no Brasil 21 Né Esse restaurante Que é um centro empresarial Tem vários restaurantes Aqui em volta Tem o Hotel Meliá Ali atrás Então é fácil de encontrar E é muito gostosa a comida Gente Como o bom italiano que sou Tudo impecável Pontos altos Desse restaurante A Burrata Estava impecável O tiramisu Estava maravilhoso Eu nem sou tão fã O panacópio Também Uma das melhores Que eu já provei na vida Está curtindo esse rolega Seu nome Até aqui Então deixa o seu like Se inscreve no canal Para não perder os próximos vídeos E acompanha lá no Instagram Porque você veria tudo isso Ao vivo Durante as viagens A gente está indo agora Comer Uma pizza Que é a pizzaria Mais tradicional daqui A mais antiga de todas Que é a pizza Dom Bosco Está bem ali Então gente Essa é a pizza Dom Bosco Vou mostrar para vocês Como que é Estou vendo pela primeira vez Também Essa é a pizza E aqui o pessoal Pede duas Chamam de duplo Aí vai uma Em cima da outra E é duplo com caju Que é Com o suco de caju Deles aqui Chegamos aqui a pizza O Willy já experimentou O que você achou? É bom? É? Suquinho de caju Para acompanhar Gente Eu gostei Eu gostei da pizza Você gostou? Chegou Gente Aqui a pizza é tão tradicional Que tem muita gente Que vem até aqui Só para comer ela E aí custa R$3,90 A fatia E aí mais O suco de caju De 300ml Mais R$3,00 R$6,90 E o nosso tour aqui Por Brasília Está chegando ao fim E não poderia encerrar De melhor forma A não ser Comendo Né gente Então eu vou experimentar Esse restaurante aqui Que chama Vasco E já chegou aqui Um dos moscomilhos Mais bonitos Que eu já vi Olha que lindo E chegaram também Minhas companhias Tá? Na JP Filé mignon Com risoto de cogumelos Olha aqui Olha o tamanho desse corte Gigante, né? E o nosso Black Angus Aqui com batata frita E batata palha Que veio junto aqui Enfim Vamos comer Gente Pensa num Black Angus Delicioso Suculento Macio Nossa Tão de parabéns Vasco Eles tem Uma unidade aqui Desde fevereiro Vão abrir mais duas E uma abrir na Rada Clodo Também em São Paulo Estão ansiosos para ir lá Eu espero que você tenha curtido Essa compilação gastronômica Comenta aqui embaixo Qual foi seu restaurante favorito O que você mais quer conhecer E a gente se vê por aí Até um próximo vídeo Tchau